Música Os vereadores tiveram hoje a última sessão do ano e escolheram a nova mesa diretora da casa. Wilker Barreto, indicado pelo prefeito, é o novo presidente. Discussões por todo lado. Cinco candidatos concorriam à presidência da casa, mas o Wilker Barreto, do PHS, indicado pelo prefeito, foi eleito com 35 votos. Ninguém é unanimidade no parlamento, mas os números estão à prova. Nós tivemos 35 votos, um voto de confiança à minha pessoa e de confiança também à governabilidade do prefeito, Arthur Vigílio, que faz um bom trabalho na cidade de Manaus. O resultado final me alegra muito, porque a votação daquele que foi escolhido pela nossa base, com um número de 35 votos, é incontestável. Bosco Saraiva, deputado eleito, se despediu hoje da Câmara. Eu vou pegar o peito facinel. Irã Nicolau foi eleito vice-presidente. E Glória Carrati, a primeira secretária-geral da mesa diretora. A votação foi marcada por muitos impasses. Alguns vereadores não votaram na indicação dos partidos. Foi o caso de Elias Emanuel, que não votou em Marcelo Serafim, do partido dele, o PSB, e preferiu seguir a indicação do governo. Um voto para presidente, que é uma votação interna corpus, não pode ser encarado como um gesto de infidelidade partidária. Os vereadores entraram em recesso hoje e só retornam em fevereiro. E na Assembleia, os deputados tentam votar mais de 50 projetos até amanhã, último dia de trabalho. O aumento nas taxas do Detran foi aprovado hoje à tarde. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Pois é, Marcela, o projeto polêmico que prevê o reajuste de 80 taxas do Detran e cria outras 29 foi aprovado. A votação foi acirrada, com 13 votos favoráveis e outros 7 contrários. Em alguns casos, o reajuste chega até mais de 500%. E refuto como algo ruim para a sociedade no momento de crise e no ano que vem, onde se avizinha uma inflação galopante, problemas de ordem econômica, o desemprego batendo a porta do povo brasileiro. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, ter muita cautela e muito bom senso em aprovar as matérias nessa casa. E essa matéria é uma matéria que causa sérios danos ao consumidor e, por isso, claramente, nós nos posicionamos contrários. E, ainda assim, o autor do projeto, o deputado Sidney Leite, defende o reajuste. O Detran, via governo do Estado, encaminhou para essa casa um pedido de reajuste baseado nesse período pelo IPCA. E nós apresentamos um relatório aqui no seguinte sentido. A votação ainda está em andamento e outros projetos polêmicos, como o de plano de cargos, carreiras e salários da Polícia Civil e o da Lei Orçamentária Anual ainda serão votados. Eu volto com você no estúdio. E carros usados vão ter uma redução no valor do IPVA ano que vem. Essa é uma das mudanças da nova tabela do imposto divulgada hoje. Quem está com o tributo em dia tem uma preocupação a menos. Paguei direitinho, tudo tranquilo, graças a Deus. Menos uma dívida, né, para o início de 2015. A Secretaria de Fazenda vai recolher o IPVA de 583 mil veículos no Amazonas. A nova tabela, que começa a valer em janeiro, vai ter uma redução de 3% para os carros usados e 4% para os caminhões. O IPVA dos carros novos não muda. É justamente porque os carros naturalmente sofrem depreciações. Então, se o valor do carro sofre uma depreciação, logo o valor do imposto também vai ser reduzido. O IPVA do carro do Sérgio vence em junho. O deste ano está pago. Está tudo direitinho, tudo kit. E ano que vem vai vir menor, né, reduzido, né. A Cirlei tinha um carro importado e trocou por um fabricado no Brasil. E esse foi um dos motivos pelo qual eu troquei o modelo do meu carro. O vencimento é conforme o final da placa do veículo. Se o pagamento for feito em parcela única, o contribuinte tem 10% de desconto. Se preferir pagar em três vezes, vai ter 10% de desconto na primeira parcela, 5% na segunda e a terceira não vai ter desconto. A guia de pagamento pode ser solicitada via internet, se estiver dentro do prazo de vencimento. Caso atrase mais de 30 dias, é preciso retirar a guia nos postos do DETRAN, como este, que atende com horário diferenciado em um shopping na zona centro-sul de Manaus. A gente atende agendamento e senha, né, o agendamento pode ir pelo site do DETRAN, tem os serviços, tem os locais para poder fazer o agendamento. E atende também pela senha, horário de segunda a sexta, de 10h às 22h, né, não abrimos aos sábados e domingos e feriados. Para facilitar o acesso, o DETRAN disponibiliza postos de atendimento também nos parques. A tabela com os novos preços vai estar disponível no site da Cefaz semana que vem. Em instantes, começa a venda de ingressos para o torneio com Flamengo, Vasco e São Paulo, em Manaus. E ainda, a pesquisa mostra que poucos jovens conseguem terminar o ensino médio antes dos 19 anos. É daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí